Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como colocar barra de favoritos no Google Chrome Aqui no seu PC ou notebook, beleza? Bem simples e bem fácil, vamos lá Você tá vendo que o meu aqui tem uma barra de favoritos gigante, né? Tem muita coisa aqui Como que você faz pra ter essa barra de favoritos? É bem simples, pessoal Você vai adicionar qualquer site aí que você tiver aos seus favoritos Pode ser até o Google mesmo, você vem aqui Clica nessa estrelinha aqui pra poder adicionar o Google aos favoritos Pra que tenha pelo menos algum site pra poder aparecer aqui, beleza? E aí, é bem simples Basta você clicar nos três pontinhos aqui em cima Vim até favoritos E aqui tá a opção, exibir barra de favoritos Aqui no meu eu vou tirar e agora eu vou exibir novamente Ou seja, eu vou colocar a barra de favoritos aqui no meu Google Chrome Vou aqui, exibir barra de favoritos Pronto, bem tranquilão, tá vendo? Bem legal, já fica aqui prontinho pra você utilizar E aí pra você colocar qualquer site aos favoritos Você pode clicar aqui e arrastar pra cá Pronto, já tá aqui os favoritos E pra poder deixar assim como o meu aqui Só o íconezinho do site Basta você clicar no site Que você adicionar os seus favoritos Vim até editar E aqui você retira o nome Retirou o nome, você deixa só o íconezinho aqui Pronto pra você utilizar Caso você não queira um monte de nomes aqui na frente Beleza? Na sua barra de favoritos E é nóis, galera Até o próximo vídeo Valeu!